olá olá meu povo a paz de Jesus para todos então hoje nós vamos fazer esse suco de manga pasteurizado de forma caseira rápido fácil para você estar aproveitando a temporada de manga e guardando para você ter o ano inteiro com a durabilidade muito grande bem facinho de fazer bem rápido acompanha o vídeo se você não é inscrito já se inscreve deixa seu like faz seu comentário e esse é o segundo vídeo de uma série de receita de manga para gente estar aproveitando aí toda a temporada de manga e fazendo delícias para nossa família acompanha o vídeo aí e espero que vocês gostem ok então vamos lá então vamos pegar nossas maguinhas descascar lavar primeiro né cascar para a gente está aí fazendo o nosso nossa receitinha olha só fazer a receitinha aqui enquanto está essa chuvinha maravilhosa o clima está fresquinho, trovejando bom demais né a gente está fazendo essas delícias então vamos lá acompanhar a receita aqui eu já descasquei já cortei agora eu vou passar ela pelo liquidificador cascas e caroço vai para composteira virar adubo orgânico para estar colocando no pé das plantas das frutíferas vou deixar as quantidades aí na descrição tudo a quantidade certinha eu vou fazer uma receita pequena para que você possa estar fazendo aí na sua casa tranquilamente ok então vamos passar para o liquidificador vamos liquidificar agora agora liquidificada nós vamos trazer aqui olha para uma panela ok lembrando deixar as quantidades aí as quantidades aí porque eu faço sempre receita pequena para vocês porque nem todo mundo mora na roça né para fazer aí tipo 20 30 litros igual eu vou fazer aqui mas você pode estar fazendo na rua é 2 litros 3 litros 5 litros entendeu lembrando que aqui eu bati a manga sem água isso aqui é só ela mesmo ok coloquei o açúcar vou misturar e vou levar ao fogo até alcançar uma temperatura de 70 graus ou a hora que você ver que tá fervendo assim é levantando figurinha na beirada da beiradinha na beirada da beiradinha na beirada da beirada da beirada da beirada da beirada da beirada da beirada né mas eu não tenho então eu uso aqui ó quando levanta a figurinha aqui na beiradinha ta no ponto de tirar ai a base de 70 72 graus entendeu então vou ligar o fogo aqui agora e volto com ele já engarrafando ok Antes de engarrafar, eu vou falar para vocês, porque isso aqui você pode fazer e engarrafar, não precisa levar para o gelo, bota só no lugarzinho fresco, arejado, porque muita gente fala que não tem onde eu guardo, não tem geladeira, não tem friso, se você fizer o passo a passo direitinho, pasterizar ele direitinho, deixar chegar aos 70 graus, engarrafar direitinho, não tem precisão nenhuma de você levar ele para o gelo, basta colocar num lugarzinho fresco, arejado, porque você vai ter suco pasteurizado por um ano inteiro para tomar, ok? Então vamos esperar aqui aquecer, para a gente estar terminando o nosso processo do nosso suco pasteurizado. A temperatura de 70 e pouco igual, até 80 graus, você pode deixar chegar para ferver no abeladinho, e aí eu já vou colocar ele nos vidros, eu gosto de colocar em garrafa de vidro, porque aí não precisa dar aquele choque térmico, né? Mas se você for pôr nas garrafas de refrigerante, você coloca ele quente igual está aqui, dentro da garrafa de refrigerante, e coloca a garrafa dentro de uma água de um balde gelado, para dar aquele choque térmico, para poder vedar a tampa. Aqui eu já enchi ali um vidro, olha só, eu enchi aqui, e agora vou vedar, o vidro tem que estar lavado e esterilizado, veda aqui, e deixa esfriar naturalmente, e pode guardar aí num cantinho fresquinho, ventilado, que você vai ter suco por muito tempo. E para consumir, igual fica muito grosso aqui, ó, porque como eu não levou água nenhuma, só a manga e o açúcar, você na hora de fazer o seu suco, você põe uma quantidade no liquidificador, completa com água e gelo, bate, não precisa acrescentar açúcar, não precisa nada, porque a manga já é doce, e ainda vai o açúcar que, o açúcar que vai conservar essa fruta, né? Ela vai agir como uma espécie de conservante. E aí vedou, daí um mês, dois meses, três meses, cinco meses, seis meses, você vai tomar seu suco, só pega, põe no liquidificador, acrescenta água e gelo, bate, ou só mistura e toma, e tá aí uma forma legal de estar aproveitando as suas mangas durante o ano inteiro, né? E consumindo alimentos alimentos saudáveis, né? Porque aqui, você vê, não tem química, não tem nada. É um processo natural e caseiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz de Jesus.